Achei! A Múnia da Báboa! Achei! Achei! E a Múnia da Báboa! A Múnia da Báboa! Disiapkan, disiapkan. A Múnia da Báboa! Amém Mamá Abraham Mamá Abraham Mamá Abraham Buat apa ini? Hei Asli Joget 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 Papapan, turu me dikontakan Atal, sayang, acara hutan lara Sayang-ne, man-ne, pengen si-e, taba-e Nacang-ne-ne, segun-ne-ma-se-meru Kulah me sanggup, yang ada siwayu Bagian bunuh, gagal kau ini Daripada rahul Gendaman kula, pekatan rapini Gendaman rapini, tutupkan kulani Ini ngomong-ngomong si Eta yang mana deh Ini semua yang punya toko Amung ya Si Eta siapa nih, asik Amung Group, Gboy Tengah janji sadangi, emang tepuk sebarang Tengah janji sadangi, emang tepuk sebarang Tengah janji sadangi, emang tepuk sebarang Que não é o que eu não me lembro Não é o que eu não me lembro Não é o que eu não me lembro Tudo bem, não é o que eu não me lembro Alham sayam Acar, buitam, laram Sayangê, emane Me lembro, ele não me lembro Amém Bajan de menem Segunum semel Mulher desangku Yen aresiwaiu Bagaimu Garna teu inib Dari para lá Yen de mencura Begada na Rambine E da man Rambine Putusan Kulane Yeeey, terima kasih, nanti naik lagi Yeeey, terima kasih